Música Então gente, nós vamos pegar essa madeira E aí vai pôr um espelho aqui Ele vai arrumar, o marido Ele super arruma tudo Vocês não tem ideia E o Pedro tá ajudando, né filho? Vamos arrumar pra fazer uma mesa pra mamãe? Manda um oi Oi gente, eu vou ajudar meu pai Sim, peraí Assim Ai que alegria Gente, ele não corta o cabelo Não deixa cortar A parte de trás que vocês olham Ele fez a cirurgia do tumor do cérebro E não tem o ossinho Então onde tá bem aquilo A ponta do cabelo é isso Olha lá, ele se espremendo Por conta do intestino Ele fica se espremendo desse jeito Quando ele vai fazer necessidade Aí usa a fralda e se espreme desse jeito Né meu amor? Manda um oi E o papai tá filmando Filmando não gente Eu tô filmando E o papai vai montar o espelho Vamos pegar aquela cortina Guardar aquela cortina ali Que é o sofá do Pedro Gente, ele gosta de assistir Ele fala que isso aqui é cabeça pra baixo Cabeça pra cima É um vídeo que ele fica Falando, né? Ele tem ecolalia Cabeça pra baixo, cabeça pra cima Kiki